Olá, motociclista! Executar manobras em baixa velocidade exige um grau de controle aprimorado dos comandos de motocicletas e scooters. Dominar o veículo nessas situações requer técnicas e orientações que, sem compreendidas e praticadas, tornarão a realização dessas manobras muito mais fáceis. Vamos conhecê-las? Conduzir em baixas velocidades durante manobras pode gerar pequenos tombos ou a utilização de um espaço muito maior do que o necessário. As dicas que você verá a seguir facilitarão realizar manobras em espaços reduzidos como garagens, estacionamentos, conversões ou manobras no trânsito, evitando pequenas quedas ou maiores problemas no momento de realizá-las. Antes de começar as manobras, avalie a situação do tráfego para evitar colisões ou atropelamentos. Também é importante considerar a condição do piso no local, lembrando que a motocicleta estará inclinada e que a presença de buracos, areia ou sujeira e até mesmo faixas de rolamento poderão levar à derrapagem da roda dianteira, ocasionando quedas. Lembrando que o freio dianteiro não deve ser utilizado na execução destas manobras devido ao exterçamento do guidão e baixa velocidade dos veículos. Vamos começar com um treino mais simples, em linha reta. Preste atenção aos seguintes pontos. Mantenha o RPM do acelerador entre 2 e 3 mil giros. Utilize meia embreagem, que é praticamente a mesma medida da saída com a motocicleta. A utilização do freio traseiro deve ser suave, pois a sua função não é fear, e sim dar equilíbrio à motocicleta. É importante que haja equilíbrio e suavidade no controle destes comandos para não haver compensações na aceleração ou freio traseiro executados de forma indevida. Agora que já dominamos o veículo em linha reta, podemos partir para o domínio da manobra em curva. Além dos controles da motocicleta ou scooter, aqui será necessário se atentar à sua postura. Mantenha a cabeça levantada e olhe diretamente para o traçado que se deseja ir. Desloque seu ombro para o sentido contrário ao da manobra. Mantenha o peso na pedaleira externa da motocicleta ou plataforma do lado externo para scooter. Com a utilização dessas técnicas, a realização de manobras em baixa velocidade será facilitada e o risco de possíveis quedas será atenuado ou até mesmo eliminado. E além do mais, tornará sua condução ainda mais prazerosa. Até a próxima!